Olá, educação para o trabalho, uma oportunidade para quem tem pressa em saber fazer. Nesta edição do Repórter Justiça, nós vamos mostrar exemplos bem sucedidos de pessoas que chegaram rápido ao mercado de trabalho sem ter que frequentar uma faculdade. O Repórter Justiça começa agora. O ensino técnico pode ser o primeiro passo, mas também um recomeço. Que o diga o seu Ademar. Ele sonhou em montar uma empresa ao deixar o serviço público. Antes era funcionário público, saí no plano de emissão voluntária. Eu fiquei meio ansioso, eu montei uma empresa que não deu certo, então, durante esse período que eu estava com uma empresa, aí eu fiz o curso técnico de segurança que foi a minha salvação, que hoje eu atuo na área. Para o técnico de segurança do trabalho, foi a melhor virada profissional que o destino poderia ter reservado para ele. Foi importantíssimo, inclusive eu trabalho na área, gosto muito, me especializei em vários cursos de formação, como instrutor de CIP, instrutor de equipamentos, instrutor de trabalho em altura. Então, hoje eu sou responsável pelos treinamentos da empresa. A missão de seu Ademar é assegurar que a vida dos operários não esteja em risco com os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs. É assim que ele assegura o próprio futuro. Fiscalizo o pessoal, dou uma olhada no pessoal, está tudo correto, está com os EPIs certos, estão trabalhando corretamente, estão usando cintos de segurança, se eles estão corretamente trabalhando. Aqueles que não tiver, a gente corrige. Se não tiver com EPI, tem que colocar o EPI. Prevista na lei de diretrizes e bases de educação, a formação técnica e profissional pode ser uma boa alternativa para o sucesso profissional. Uma opção que ganhou força em 2008, quando os cursos técnicos foram incluídos na chamada LDB, os artigos 37, 39, 41 e 42, ganharam novas redações para integrar esse modelo de educação nas esferas da ciência, da tecnologia e do trabalho. Alteração na lei que também vem sendo percebida no mercado de trabalho. O que o mundo do trabalho valoriza, quem sabe fazer e faz. Isso está mudando também o perfil de salários. A gente tem técnicos que ganham muito bem, tem técnicos que ganham não tão bem. Na medida que você vai se enquadrando no seu trabalho, você vai se entendendo com a sua profissão, você vai crescendo em termos de massa de salário. A experiência, claro, conta muito. Na média, hoje, um técnico de nível médio tem recebido por volta de 2.500 reais. O tempo passou e o ensino técnico no Brasil, com investimentos, ganhou popularidade e importância. A previsão do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, é que existam no país mais de 8 mil escolas que formam esse tipo de profissional técnico. Hoje, são mais de 1 milhão e 900 mil pessoas matriculadas em cursos profissionalizantes. São as pessoas que gostam de estar com a mão na massa, fazendo os cursos técnicos, os cursos superiores de tecnologia. Do ponto de vista da formação, nós temos hoje, inclusive, não só no IFB, mas em outros institutos na rede, cerca de 25% de estudantes que já são bachareis em arquitetura, em administração de empresas, em comunicação social, que voltam à escola para buscar esse caráter mais prático que os cursos técnicos dão. Ou seja, eu tenho o desejo de fazer as coisas acontecerem e não de ficar pensando, elaborando, planejando. Não quer dizer que o técnico não pense, muito pelo contrário, ele planeja a operação. Mas é um perfil muito prático e esse prático é que está trazendo as pessoas para a escola. Em 2008, foi sancionada a Lei nº 11.892, que criou a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que mantém essas instituições vinculadas ao Ministério da Educação. Mas quem não tem a oportunidade e a sorte de uma vaga em cursos técnicos de escolas mantidas pelo governo, recorre ao sistema particular, onde é preciso pagar uma mensalidade, mas que pode também trazer uma formação prática e rápida. A educação profissional, ela é uma alternativa que cria muitas opções para a juventude brasileira. No caso do Senai, nós atuamos com foco no setor industrial e só para você ter ideia, nós temos 50 diferentes cursos técnicos no Senai. Quais são as áreas aí que demonstram ter um maior futuro? No caso da indústria, nós temos algumas profissões que são transversais, elas são demandadas por todos os setores industriais, então elas sempre oferecem boas oportunidades, como por exemplo, técnico em automação, em mecatrônica, em logística, em manutenção, em elétrica. São um conjunto de competências e de ocupações que estão sempre sendo demandadas por todos os setores industriais. Os jovens são acostumados a procurar o caminho tradicional da universidade e depois o mercado de trabalho. Com educação profissional, existe um novo caminho? Explica isso para a gente. No mundo inteiro é assim, você tem um caminho alternativo à educação convencional, que é o caminho pela educação profissional. Você faz o ensino fundamental, depois você faz o ensino médio integrado com um curso técnico, um curso superior de tecnologia, um mestrado profissionalizante, pode chegar até o doutorado. Quer dizer, esse caminho alternativo, ele tem enormes vantagens. Primeiro, ele dialoga com muito mais proximidade com o mundo do trabalho. Portanto, ele cria condições de inserção muito mais cedo. O jovem tem uma oportunidade maior do primeiro emprego e consegue continuar estudando pelo viés da educação profissional e construindo seu caminho educacional, sua bagagem educacional, chegando até a pós-graduação. O repórter Justiça está de volta. Se você pretende fazer um curso livre, saiba que para esse tipo de qualificação não existe diploma. A instituição que deve ser reconhecida pelo MEC, sim, precisa emitir um certificado. E olha, essa é uma ótima opção de mercado para quem precisa começar a trabalhar já. Os cursos profissionalizantes são também chamados de livres. Dentro da divisão estabelecida pelo Ministério da Educação, estão no grupo dos cursos básicos. Aqueles destinados a jovens e adultos têm como objetivo requalificar também. E ao contrário dos técnicos, não são regulares por lei. Mas não quer dizer que esses cursos não tenham regras. E elas são definidas pelas instituições de ensino, inclusive para garantir qualidade e segurança ao aluno. Há regras a seguir, sim. A gente trabalha de acordo, atendendo as diretrizes de um departamento nacional que dita as regras como nós vamos trabalhar. E a gente atende também esse mercado que precisa da qualificação de profissionais para o mercado. No curso de capacitação, por exemplo, a gente atende uma regra que é do MEC. Nos cursos de capacitação, a gente trabalha com 20% da carga horária mínima de curso técnico. Os conteúdos são definidos de acordo com o perfil do aluno que as empresas exigem. E em vez de diploma, o aluno, quando conclui um curso de qualificação ou capacitação, recebe certificado. Por isso, é importante escolher uma instituição que esteja credenciada no Ministério da Educação. Caso contrário, o papel perde o valor. Especialista em educação, o professor doutor Cláudio Moura explica por que vale a pena para qualquer país investir nessa área. O curso técnico é uma modalidade extremamente comum em todos os países industrializados. Quer dizer, entre... Quando a gente pega os países da OECD, que são os países mais ricos, entre 30% e 70% da juventude vai para um curso técnico ou profissionalizante. E o Brasil está por volta de entre 10 e 15. Ou seja, em primeiro lugar, nós não temos uma tradição de curso profissionalizante. Nós fomos colonizados por um país com pouca tradição industrial, ao contrário dos Estados Unidos, Canadá, etc. E hoje nós temos uma barreira legal, que os cursos técnicos são mil horas mais longos do que os cursos acadêmicos. Então, o menino que queira fazer um curso técnico de administração, que é uma área relativamente simples, ele tem que fazer mil horas a mais do que alguém que vai fazer o vestibular do ITA e passar. Não tem o menor sentido. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que de 2004 a 2010, o número de brasileiros matriculados em cursos como esses aumentou 83%. A maioria é da classe C. A educação técnica no Brasil vem ampliando. Os jovens vão, a cada dia que passa, estão identificando a carreira da educação profissional como uma carreira de sucesso. Isso aos poucos vai mudando. Mesmo com essa cultura que todos nós temos de buscar a universidade. O que não se opõe. A educação profissional faz com que, além da teoria, se aprenda a prática. Isso é muito importante. E isso tudo atrai o jovem. E o que tem que destacar? O uso de tecnologia hoje é intensivo. Então, os cursos de educação profissional têm um uso intensivo de tecnologia, porque a indústria brasileira requer esse uso intensivo de tecnologia. Então, o jovem buscando educação profissional, ele vai aprender mais e vai ter uma carreira de sucesso. O José Ataíde percebeu isso rápido e hoje o sucesso resume a vida desse profissional. Ele subiu degrau por degrau, sem pressa. De aluno, virou professor. E acredite, ser cabeleireiro não estava nos planos dele. Quando se inscreveu em um curso profissionalizante, queria somente incentivar a sobrinha a ter uma profissão, fazendo companhia para ela nas aulas. Tudo por acaso. Eu fui para cooperar com a sobrinha minha, fazer companhia para ela. E quando cheguei lá, não tinha vaga. Você conseguir vaga era muito difícil, porque você tinha que dormir na fila. Eu fui dormir na fila para ela e quando chegou a hora da matrícula, ela falou assim, só tem duas vagas e eu não vou poder fazer porque é à noite. Aí eu falei, faça a minha matrícula que eu venho fazer companhia para você. Aí o resultado, fiz o curso com ela, depois eu gostei. Aí comecei a fazer todos os cursos de reciclagem que existiam, maquiagem, sobrancelha, mechas permanentes, na época tinha os cursos de permanente. Quando terminamos, ela trabalhou durante seis meses e parou. O curso profissionalizante, ele me realizou profissionalmente e tudo que eu tenho hoje foi como cabeleireiro que eu conquistei. E assim, eu acho, muita gente que hoje está precisando de trabalhar e eu oriento, olha gente, faça os cursos profissionalizantes que eles são rápidos e é uma saída para você inserir no mercado. Curso técnico versus curso profissionalizante. Você sabe a diferença entre essas duas modalidades? A gente te explica no Repórter Justiça, mas tem mais. Você vai conhecer histórias de pessoas que se realizaram profissionalmente nessas áreas. Mas se você acha que essas são opções apenas para quem procura o primeiro emprego, pode estar enganado. Podem ser também aquelas opções que antecedem a aposentadoria. Veja só. Rafael é um engenheiro de segurança bem colocado em uma grande construtora. É o pódio profissional anos depois de participar da Olimpíada do Conhecimento. Uma competição de educação profissional que reúne a cada dois anos estudantes dos cursos técnicos e de formação profissional do SENAI e dos Institutos Federais de Educação Profissional, os chamados IFES. A decisão de fazer um curso técnico no Serviço Nacional da Indústria, o SENAI, foi depois do ensino médio. Ponto de partida para uma carreira. Ele me deu esse impulso, essa condição de galgar uma graduação em engenharia civil e uma pós-graduação em engenharia de segurança de trabalho. Então hoje o que de fato precisa ser fomentado são os cursos técnicos. Alternativos à formação universitária, os cursos técnicos podem ser feitos junto, na grade ou após o ensino médio. Como também os cursos profissionalizantes, ambos em qualificação destinada a atender o mercado, porque além do ensino teórico, ensinam na prática. Mas existem diferenças entre eles. Escolaridade, tempo de duração, emissão de diploma e autorização do MEC. Essa educação profissional tecnológica, inclusive, ela pode elevar aos graus de nível superior e até de pós-graduação, lato e estrito senso. A chamada educação vocacional tem uma íntima ligação com o mercado de trabalho. Elas são focadas, a característica dessa educação profissional, os relatórios internacionais, inclusive, chamam de educação vocacional, é que essa educação profissional é muito mais ligada ao mercado de trabalho, a necessidades específicas das mais variadas áreas. Por exemplo, ela não trata, mesmo que uma educação profissional de nível superior, de um curso engenharia, mas ela é aquela engenharia de alimentos transgênicos, e isso é um curso, por exemplo, é um possível curso superior em educação profissional tecnológica. Jornal Pastel Picolé. Sérgio vendeu de quase tudo, mas o sonho, já aos 14 anos de idade, era ter uma profissão na vida. Na época eu não queria ficar dependendo da minha família, que não tinha já condições. Tanto que quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu comecei com o uniforme de um colega que já estava saindo do curso. Minha mãe não tinha condições de comprar o uniforme, então era todo mundo com o uniforme novinho, bem azulzinho, e o meu já desbotado. Eu escolhi o curso técnico porque ele te dá condições de você ter uma renda rápida. Normalmente a pessoa vai ter uma renda através da faculdade, leva cinco anos, quatro, depois tem que fazer uma especialização. Quer dizer, é muito custo, é um investimento, é claro, mas é um custo alto, para depois de seis, sete, dependendo da faculdade, até oito anos ele começar a ganhar dinheiro. E o curso técnico, ele te dá essa possibilidade já de cara. Normalmente é menos tempo, é um ano, seis meses, um curso técnico, e você tem a possibilidade de já ter uma renda. O conhecimento adquirido no curso profissionalizante o levou a um estágio e a duas empresas. A última foi o caminho para ter o próprio empreendimento. Eu queria sair, né? Então, quando eu conversei com um gerente, uma psicóloga na empresa, e achei que eu tinha que sair, conversei com ela, falei, eu quero sair, eu quero abrir o meu próprio negócio. A empresa, então, me desligou. E a rescisão que eu recebi dessa empresa foi que eu consegui abrir essa empresa com mais de duas pessoas. Cada um entrou com o local, o outro entrou com o veículo, e eu entrei com o dinheiro. E daí a gente abriu essa empresa em 2004. Hoje, se a gente for analisar em uma empresa, quantos engenheiros tem e o número de técnicos. Às vezes você tem dois, três engenheiros para 50 técnicos. Vejo uma dificuldade muito grande da gente conseguir profissional qualificado. Muito difícil, mas é muito mesmo. E às vezes as pessoas falam, mas elas não têm noção do tamanho da dificuldade que é ter um profissional qualificado. Eu sinto falta de pessoas, como eu saí do Senai. Eu saí sem, cheguei no Senai sem saber nada e saí tendo uma profissão. No Distrito Federal, quem cursa ou já terminou o ensino médio pode buscar o caminho pela Escola Técnica de Brasília. É administrada e recebe verbas do governo do Distrito Federal, o GDF. Aqui são ministrados quatro cursos técnicos. Eletrônica, eletrotécnica, informática e telecomunicações. São dois anos de duração, ou 1.700 horas de carga horária. Uma vertente que existe uma carência de mão de obra. Então, esse aluno, o aluno tem 16 anos, 17 anos, ele quer um emprego. Qual é a primeira coisa que ele tem que ir atrás? Buscar um curso que, de alguma forma, insira ele no mercado. E qual é o caminho? Um curso técnico. Aonde ele pode, de alguma forma, aprender a profissão e, através disso, conseguir um emprego. Ele vai fazer uma prova baseada em português e matemática, com os conteúdos estudados até o primeiro ano do ensino médio. Necessariamente, ele só precisa disso. Para as provas, não há necessidade de conhecimento básico das disciplinas específicas dos cursos. Mas a concorrência é grande. O curso de eletrotécnica é onde a gente abre 100 vagas e tem 700 inscritos no turno. A gente pega no vespertino o curso de informática, a gente abre 100 vagas e tem 350 inscritos. Então, existe, de fato, a concorrência. Se existe a concorrência, é porque o aluno está interessado, todos querem ter uma formação, enxergam a formação técnica como a porta de entrada para o primeiro emprego. Depois de passar por essa fina peneira, Francisco ficou fascinado com as possibilidades do curso de eletrônica. Primeiro eu passei na prova, né? Aí, depois que eu passei na prova, eu peguei e falei assim, cara, eu preciso conhecer, preciso conhecer esse mundo da eletrônica. Aí, depois que eu fui lendo, fui vendo cada componente, cada cálculo que tinha, eu comecei a me interessar. Aí, a partir desse interesse que eu comecei a ter essa gana de querer aprender cada coisa, sabe? Hoje, nós temos aproximadamente 360 empresas que vêm direto na escola atrás desses alunos. Não passa pelos agentes de integração. Ele vem na escola, entra em contato com a supervisão de estágio, onde eles vão direcionar essa oferta, vai expor nos murais, e esses alunos vão até essa empresa, onde eles participam de uma seleção. Na escola técnica de Brasília, estudantes de informática integram a equipe de suporte técnico supervisionado para resolver os problemas dos cerca de mil computadores da escola. A gente tem uma lista que eles se cadastram, a gente pega normalmente os estagiários do quarto e do quinto período, são pessoas que já aprenderam toda a parte teórica, e eles vêm para cá, na verdade, para aprender a parte prática. Pedro, que concluiu a parte teórica do curso, sempre gostou de mexer com computadores. É como se eles estivessem num parque de diversões, né? Na parte teórica, a gente aprende a manutenção de micro e programação, linguagem Java e PHP. E aqui na Unistag, a gente trabalha com a parte manual, que no caso é a parte de hardware e manutenção de micro. Optar pelos cursos tecnológicos, ou manter o foco nos cursos de graduação tradicionais. Em caso de dúvida, uma recomendação de quem sabe o que o mercado de trabalho quer. Para quem está num momento de escolha, pesquise. Pesquise e pense a longo prazo. Não pense, ah, porque vai ser rápido, eu vou terminar em dois anos, eu vou terminar em três anos. Pense daqui a dez anos, daqui a quinze anos, daqui a vinte anos, no impacto dessa escolha na sua carreira profissional. O mais importante é o profissional, ele saber aonde ele quer chegar, né? Ele saber realmente mostrar para o recrutador que aquela opção de curso que ele fez foi uma opção justificada e trazer bons argumentos. E ele demonstrando isso, demonstrando qualidade comportamental, ele vai ser desse jeito. Escolher o curso técnico porque ele te dá condições de você ter uma renda rápida. Normalmente a pessoa, para ter uma renda através da faculdade, leva cinco anos, quatro, depois tem que fazer uma especialização. Quer dizer, é muito custo. É um investimento, é claro, mas é um custo alto para depois de seis, sete, dependendo da faculdade, até oito anos ele começar a ganhar dinheiro. E o curso técnico, ele te dá essa possibilidade já de cara, né? Normalmente é menos tempo, né? É um ano, seis meses, um curso técnico. E você tem a possibilidade de já ter uma renda. E você tem a possibilidade de já ter uma renda. E você tem a possibilidade de já ter uma renda.